Bem, nós estamos aqui com Floresvaldo Ferreira dos Santos, ele que está aqui na comunidade terapêutica Desafio Jovem Vida Nova e que está aqui para nos falar um pouco sobre sua história, sobre sua vida. Vamos lá Floresvaldo, se apresente aí. É, meu nome é Floresvaldo, eu sou um ex-viciado em drogas, é isso? É isso. Qual é a sua situação atual? A relação? Sua vida, seus projetos, o que você pretende fazer, o que você faz da vida? Bem, eu estou passando um tempo em uma casa de recuperação, né, por me identificar com as pessoas do centro, né, porque eu também já fui um viciado, né, e eu pretendo trabalhar normalmente, ter uma vida normal, né, fazer a faculdade, né, que eu terminei meu ensino médio agora. Se inscreveu no Enem? Se inscrevi no Enem, né, eu estava na rua, né, sou um ex-menino de rua, né, sou um ex-trombadinha, já fui um menino que vivia assaltando, né, não tinha pai, não conheço meu pai, minha mãe era nervosa, doente nervosa, né, vários problemas na minha casa, e eu enlouqueci também, né, e agora eu estou com a ajuda do Marcelo, né, da Igreja Batista de Itabum, né, eu estou tentando uma vida nova, né, voltei a estudar para entender as coisas em relação ao social, né, as pessoas, o que devo fazer, o que não devo fazer, né, e tentando novamente começar a praticar um sonho, né, que eu tive, desde que eu me recuperei pela primeira vez, que é ajudar um trabalho de recuperação, né, entendeu, com aconselhamento, por exemplo, né, queria ajudar o Marcelo, ajudar a Igreja, quem quiser, assim. Diga uma coisa, você me falou que compõe? Eu compõe, sim, o aconselhamento, desculpa, Marcelo, o aconselhamento seria com o meu testemunho, né, com o meu testemunho, né. E você compõe que estilo musical, tem algum estilo musical específico? Eu estudei um pouco de música, eu não concluí, né, meus estudos, né, mas dá para compor algumas músicas, até poder depois continuar meus estudos de instrumento, né, aprender mais de música, mas dá para compor qualquer tipo. Qual instrumento que você já toca? Rapaz, eu consegui uma vez tocar gaita perfeitamente e já toquei perfeitamente várias vezes também violão, entendeu, mas eu ainda quebro a cabeça um pouco, eu prefiro, eu preciso estudar mais. Um aprendizado... É, de instrumental, né, de instrumental. Aham, ok. Você, quais são os seus projetos para o futuro aí, fora a questão da faculdade, tem a questão de trabalho, que você está procurando trabalho, não é isso? Isso, é, eu estou querendo trabalhar. Em que áreas? Tem alguma área específica que você esteja procurando? Rapaz, eu só sei mesmo arte, né. Qualquer trabalho para mim serviria, entende, que dê para eu trabalhar. Você pinta? Eu desenho, eu consigo fazer uns desenhos, falta eu terminar mais os meus estudos e desenho. Mas desenha alguma coisa? Dá para desenhar, pintura eu não sou bom no pincel ainda não, nunca pratiquei pincel não. Certo. Mas se for trabalhar de serviços gerais, por exemplo? Serviços gerais que dê para eu, porque eu estou meio debilitado. Que dê para aguentar o... Fisicamente, é, estou, entende, mas o que der para fazer eu faço, né. Até eu ter condições de gravar o meu CD, né, de música, né, que você pretende gravar um CD. Beleza. Está certo, então. Então, até a próxima. Nossos agradecimentos a nosso amigo Flores Valdo e essa é uma gravação feita pelo Ministério de Atenção Integral a Dependentes Químicos, Maidequifa, da Igreja Batista Teosópolis. Esse é o Centro de Recuperação Desafio Jovem, um lugar onde as pessoas chegam com suas vidas destruídas e aqui encontram com Jesus Cristo, não com o espaço, mas com Jesus Cristo que transforma todos. Essa área linda, maravilhosa, é o Centro de Recuperação. Em breve, essas imagens estarão no YouTube e todos vocês terão acesso. muito obrigado e tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.